E o Friburguense Atlético Clube foi punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro por um suposto racismo que ocorreu em um jogo da Copa Rio. O julgamento foi realizado na tarde da última terça-feira. Mesmo com a falta de provas concretas, o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro decidiu punir o Friburguense pelo suposto ato de racismo em um jogo pela Copa Rio. O julgamento foi realizado na tarde desta última terça-feira e o TJD Rio de Janeiro definiu que o Tricolor da Serra terá que pagar multa de 10 mil reais e perderá dois mandos de campo. Ou seja, o clube não poderá jogar no estádio Eduardo Guinler quando for mandante em duas oportunidades. O Friburguense foi indiciado com base no artigo 243. Sendo indiciado, o Friburguense poderia até mesmo ser excluído da Copa Rio. O árbitro que conduziu a partida entre o Friburguense e Macaé no dia 15 de outubro em Nova Friburgo relatou que gritos de macaco quer banana teriam sido proferidos das arquibancadas do estádio. O clube de Nova Friburgo, representado pelo departamento jurídico e pelo gerente de futebol José Siqueira baseou a defesa na tese de que não houve intenção de ofensa. Os auditores do processo entenderam que não houve gravidade no caso. A gente primeiro tratou do jogo ontem, era a nossa classificação e graças a Deus aconteceu. E hoje já conversamos com o nosso jurídico até para mostrar que a gente realmente não entende a culpa do Friburguense nesse caso. E aí com certeza vamos recorrer, faz parte do processo. Provavelmente amanhã ou no máximo a gente tem o prazo até segunda-feira. E aí não muda nada o jogo aqui contra o Boa Vista. Lógico que a gente pode ter, se a pena for mantida, a gente pode ter jogos até muito mais importantes que esse pela frente. Mas o fato é que a gente não pode só por uma questão técnica ou abrir mão daquilo que a gente considera que hoje é fundamental. É provar que o Friburguense realmente, além de não compartilhar com um determinado tipo de dúvida, a gente não entende que houve do jeito que foi colocado. Eu vi lá, principalmente depois do depoimento do quarto árbitro, da própria arbitragem, que eles sentiram realmente muita pressão do banco do Macaé, do treinador do Macaé. Então essa é uma questão que ficou bem clara para a gente. Então nem mesmo o quarto árbitro dele que disse que ouviu, ele tinha certeza. Na hora que ele olhou, ele não conseguiu ver nada. Então as palavras, eu lembro que ele foi interrogado. Se ele realmente tinha noção que tinha outros jogadores negros perto do lance, ele falou que tinha. E se foi citado o nome do número 10 ou o número do número 10, ele falou que não. Mas então como que ele tinha certeza que era para aquele jogador. Então uma série de coisas lá que a gente mostra que tem que recorrer, que tem que buscar aí, pelo menos diminuir essa pena. Então no caso eles foram sem provas concretas. É, na verdade a prova foi, se considerou a súmula. Eu vi lá um grande trabalho da Renata Mansur, que foi a presidente da audiência. E assim, vi vários relatores realmente muito, como é que eu posso dizer, aquecidos lá pela mídia. Muito na questão de querer tomar uma decisão de punição, de trazer o Friburguense para ser exemplo. Para que isso não aconteça no estado do Rio. Sem levar em conta o que de verdade aconteceu. Por conta do prazo estipulado pela justiça para que o Friburguense recorra à decisão, o jogo contra o Boa Vista está confirmado para o estádio Eduardo Guinle. Mesmo que o Tricolor da Serra desista de recorrer, não haveria tempo hábil para a mudança de local, seguindo o que diz o Estatuto do Torcedor.